Música Um grande abraço a você amigo ligado na TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã, Campo Macário, manhã gostosa e claro muita transmissão e muito futebol para você aqui na tela da TV Aramaçã. Jogaço para você nessa manhã, lembrando sempre com os comentários de Reinaldo Leiva, as imagens do nosso grande Everton e teremos o jogão entre Condor e Contafisco nessa manhã aqui no Clube Aramaçã. Lembrando que a equipe do Condor com seu uniforme colorido é o tricolor azul, vermelho e branco, lembrando o Bahia da década de 90, já a equipe do Contafisco todo em verde, camisas verdes, calções na cor branca e menhões na cor verde. Já vamos trazer para você as escalações das duas equipes, começando com a equipe de Contafisco nesse torneio do Verão Bola no Pé 2017. 17, 41 é o Cruz, 13 de Jaume Barreto, 49 é o Sargento Juliano, 44 para o Borboleta, é o Gilmar Pagui, mais conhecido como Borboleta. 27, o Dinho, 17 José Benzi, o Benzi como é conhecido, 6 o Julinho, 51 Marcos, 37 o Tato, Natanael conhecido como Tato, 56 o Osmar, o goleirão é o Paulum, 53 o Maeda e o número 7, Valdir Ferrari. Essa aí é a escalação da equipe do Contafisco. Já ataca aí na tela da TV Aramaçã pelo setor de ataque na direita. Faz o giro ali, o japonês na perna direita já recua, vem para o cruzamento, o sargento cruzou. Já faz o corte ali, a zaga do Condor, o setor intermediário faz o corte, vem para o complemento. E como já falamos do Condor, vamos trazer a escalação. 1 é o Agnaldo, o alemão, é o goleiro. 25 é o Mané, 33 Arlindo, 37 Felício, 54 Chicão, 18 é o Jerônimo, 51 Ziza, 38 o Gibelli, 53 o Zusa, 49 o Luiz, 32 o Luiz Gonzaga, o Luiz Giolo e o Luiz Gonzaga. 1 é o 49, que é o Luiz Giolo, e o 32 o Luiz Gonzaga. 16 Nicola, 48 o Nori, 23 o Nair e o 4 o Guerino. E para completar a equipe, o 23 é o Pedrinho, a equipe do Condor. E quem estará comentando conosco nessa manhã, nosso grande Reinaldo Leiva. Tudo bem, Reinaldo? Uma ótima transmissão para você, para o amigo ligado na TV da Maçã. Daqui a pouco tem estatística, tem artilharia, tem a tabela da Série C, da Série A, da Série B, toda a classificação deste torneio Verão Bola no Pé 2017. Tudo bem, Reinaldo? Olá, Renan Moreira. Olá, amigos que acompanham a TV da Maçã. Mais um grande jogo. Duas equipes fortes, que costumam sempre chegar nas fases decisivas. O Condor e o Icontafisco. No primeiro jogo, na semana passada, entre eles, deu Condor por 2x1. O Icontafisco hoje vai ter que fazer uma proposta de jogo muito mais ofensiva para reverter esse resultado. Tato do Icontafisco é o homem ali na frente. Destaque também na equipe de verde do Icontafisco para o Sargento Juliano, que é um jogador muito firme ali na defesa. e a equipe do Condor, que tem esse uniforme, lembrando como o Renan Moreira estava dizendo, o Bahia da década de 90, bela o uniforme. A equipe que saiu vencendo na primeira partida e hoje vai tentar fazer mais uma vitória. Teremos grandes emoções por aqui, Renan. Tá certo, é nosso grande Reinaldo. Leve você pode conferir pelo YouTube, youtube.com.br. Você vai conferir todos os jogos do Verão Bola no Pé 2017. Vem pelo setor de meio de campo ali, já tenta o passo, a equipe do Condor. No lance era o Felício. Vem para a interceptação, a equipe de Contafisco. Já tentava a jogada sempre com ele ali, com o japonês, o Maeda. Faz o bíblio na perna direita, já tenta o toque. Tenta fazer a inversão, mas foi travado bem ali pela equipe do Condor. Um toque na perna esquerda, vem para o complemento, sai jogando. O Chicão. Mas a arbitragem marcou uma falta. Tril de arbitragem, o nosso grande Marcos. O árbitro principal, Ronaldo, auxiliar número um e auxiliar número dois. Adriana. Vai ter toque a jogada pelo setor esquerdo de ataque. Mas vem lateral, arremesso. Para a equipe de Contafisco. Equipe de verde. Vem o Sargento Juliano para a cobrança do lateral. Vem a movimentação do setor ofensivo, Maeda. Perna direita, recompõe para o Sargento Luciano. Já tenta o passe pelo setor de meia-direita. Já estava na jogada. Ali o bom jogador, o Julinho. O Sargento Juliano faz o corte. Com a perna esquerda, já tenta o lançamento Felício. Ele procurava o seu setor ofensivo. Ali o Odair, mas houve o corte. O Sargento faz o levantamento para a grande área. Há um furo ali a zaga, hein? Era o Gibelli ali para fazer o corte, mas consegue no complemento. Para isso é ele jogando. O Odair pela direita. Já tenta o lançamento. Belo lançamento. Mas sai bem o goleiro. Sai ali o Paulão para fazer a defesa. Mas saiu jogando com os pés, saiu bonito. E a vantagem dessa categoria é a classe, é o toque de bola. Não tem tanta correria. Um vacilo de marcação, pode sair o gol. E o Marcos marcou uma falta. Ali pelo setor intermediário, é ofensivo do Condor. Falta bem marcada. Vem para a cobrança o Nori. Norival Navarro. Vem para a formação da barreira. O Paulão coloca dois. E a falta foi em cima do Luiz Gonzaga. Autorizou o árbitro. Vem com a perna direita. Vem direto para o gol. Mas houve um toque na barreira, vem escanteio. Escanteio pela direita e vem na perna direita para a cobrança ele. O Daíra Alves. Grande Daíra. Está ali na grande área. O Gibelli. Está ali o... Mané também. Jogada ensaiada. Vem para o cruzamento. Ali pelo setor intermediário, em conta fisco, tenta sair jogando. Faz abertura para a esquerda. Bom jogador, Julinho. Já vem ali para o fluxo da ponta, tentando o setor de ataque. Era o Djalma na jogada. Mas faz bem o corte do setor defensivo do Condor. Vem a equipe de verde. Conta fisco. Toca bem a bola. Segura na direita. Ele toca, toca mal. Passa mal. Recupera. Quem tentava o passe. Para a direita ali era o Benze. Quarta bem pelo setor intermediário. Contra a equilidade. Sai jogando novamente para a equipe do Condor. É o torneio. Verão. Bola no pé 2017. É a Série C. Pois é. Houve o sinal ali para o Marquinhos. Estava impedido. O Zusa. Pelo setor esquerdo. E aí o Ronaldo deu sinal de impedimento. E aí o Marquinhos se confundiu um pouquinho ali. Foi para a cobrança ali. Era o Zusa. Marcou impedimento. Mas aí o Marquinhos não entendeu. Achou que era falta. Impedimento já marcado. Segue o jogo. Vem ele, Maeda. O Pedro chega bem na marcação. O Pedrinho. Rodados aí quase. Esses quase primeiros dos 10 minutos. 0 a 0 aqui no campo. Marcaram meu caro Reinaldo Leiva. É Renan. E o jogo está equilibrado. Como você disse. Nessa categoria quem tem que correr a bola. Não o jogador. E eles tem que se aproximar. Tocar curto. Porque aí facilita. E lembrando que na fase de classificação. O Condor foi o primeiro. Com 9 pontos ganhos em 3 jogos. 3 vitórias. 9 gols marcados. E 2 sofridos. Já o Icontafisco. Ficou em segundo lugar. Com 6 pontos ganhos. Em 3 jogos. 2 vitórias. E 1 derrota. Lembrando que há muito equilíbrio. Essas equipes. O primeiro jogo foi 2 a 1. E o tempo aí dessa competição de hoje. 2 tempos e 35 minutos. Renan Moreira. Acho que está de bom tamanho aí. Para a rapaziada. Pois é meu caro Reinaldo. Tenta sair da equipe de verde. Vem em conta físico. Na intermediária. Sai jogando. Julinho. Tenta na individualidade. Fazer o drible. Para cima. Mas Marquinhos chegou na marcação ali. O árbitro marcou falta. Falta em cima do Julinho. Chegou forte ali. Mas o árbitro já marcava falta. Tentou o cruzamento. Houve um toque de cabeça. A posição é legal. Na grande área. Revoltou. Segurou por dentro. Tentou ali. Um drible no último lance. Para tentar o arremate. Mas foi bem marcado. Em cima do lance. Era o Valdir. Valdir Ferrari. Ele tentou como Sebastian Vettel. Chegar ali na área. Por incrível que pareça. O Vettel. Já começou bem. Essa temporada de 2017. E com tranquilidade. Sai jogando na equipe de conta físico. A grande diferença. Reinaldo. Das categorias. A gente vem desde o pequeno. Sub 7. Sub 9. Aqui no Aramaçã. Vem subindo até essa categoria. Esse torneio. Verão. Bola no pé. 2017. A diferença. É a classe dos atletas. É a tranquilidade. Para chegar no ataque. Ele não tem essa pressa. Toca a bola. Não só pela questão física. Mas vem toda aquela questão. Pode ver que o jogo é mais cadenciado. Até para o amigo ligado. Na TV Aramaçã. Ele. Vê um jogo com mais tranquilidade. É aquele jogo para sentar. Tomar aquele café. Aquele pãozinho. E assistir com bastante calma. E um detalhe. Decide tudo. É verdade. E o toque de bola é primordial nessa idade. Você vê que a equipe do Icontafisco aproxima seus jogadores. E o Condor tem que fazer o mesmo. Você vai ver que eles conhecem os atalhos do campo. A verdade é essa. E falando de artilharia. Nessa categoria. Os três principais goleadores estão em campo. Viu o Renan Moreira. O artilheiro é o Zusa. Da equipe do Condor. Que marcou cinco gols. Depois o Luiz Gonzaga. Que não é o rei do Baião. Faz gols também. Fez três. Do Condor. E o Dijal. O Madu. E o Contafisco. Tem três gols marcados também. Até aqui. São os principais goleadores. Da essa categoria. Está aí. Os artilheiros dessa categoria. Esse verão. Bola no pé. 2017. O Contafisco. Sai jogando pelo setor intermediário. Chega a primeira marcação. Setor ofensivo do Condor. E tem pressa a equipe de verde. Tentou um lançamento. Mas foi interceptado. Está jogando ali o Nori. Toca no círculo central para o Pedrinho. O Pedrinho já abre na direita. Proveio meio de canela ali. Mas a bola ainda fica para a equipe do Condor. Boa jogada. Era o Zusa. Lançamento. Invadiu a grande área. Vem Zusa. Driblou o goleiro. Vai pintar golaço. Na trave. Reinaldo já falava do artilheiro. O passe foi para ele. Invadiu a grande área. Driblou o goleiro. Passou pelo Paulão. Ele tentou dar de chá. Pegou meio que de peito. De pé. Pegou na trave. Quase abre o placar no campo. O Macario Zusa. E tenta o contra-gope. A equipe de verde. Mas a bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Condor. Que jogada do Zusa. Lá fenômeno. Driblou o goleiro. Mas no bate na perna direita. Pegou meio que no peito de pé. Pegou na trave. Quase abre o placar em Reinaldo. É verdade, Renan. Ele deu muito azar. O Zusa fez tudo certinho. Saiu na velocidade. Por trás da zaga. Houve a reclamação de impedimento. Daqui. Na nossa posição. Não temos como precisar. Se realmente. Estava impedido ou não. Mas a jogada foi bonita. O Sargento Juliano. Que estava na marcação. Acabou dando condição. Na minha opinião. Para o Zusa entrar. Driblou o goleiro. E tocar bonito. A bola bateu na trave. Mas mostra. Que a equipe do I. Conta-fisco. Está buscando mais o ataque. Nesse começo de junho. Está certo aí. Conta-fisco. E o Condor. Jogo equilibrado aqui no campo. Marcário. No clube atlético Aramaçã. E os jogos. Do torneio. Verão. Bola no pé. 2017. Youtube.com.br TV Aramaçã. Já faz o lançamento. Maeda. Vem o Maeda e o Luiz. Na marcação. Maeda. Passa na grande área. Vem para o drible. Caiu. Marquinhos não marcou nada. Disse. Vamos jogar. A vantagem ainda da equipe de verde. O Julinho tentou o drible. Mas sai jogando a equipe do Condor. A intermediária. Chicão. Faz o giro. Belo pivô ali. Era o Luiz Gonzaga na jogada. Mas chega bem na marcação. A equipe de conta-fisco. Era o Marcos. Marcos Roberto. Estanganelli. Está jogando com tranquilidade para a equipe de verde. Rodados. Quase 14 minutos. Chegando quase a 15 minutos. Dessa etapa inicial. Primeiro tempo de jogo. Por enquanto. 0 a 0. Conta-fisco. E Condor aqui no campo. Para o Marcário. Reinaldo Leiva. Nosso grande Everton. Trazendo a melhor imagem para o seu Renan Moreira. O trio de ferro. Trazendo a emoção. O torneio. Verão bola no pé 2017. Com a perna escura. Já faz o lançamento. Bem para o corte. A equipe de verde sempre tem uma tranquilidade para sair jogando. Belo lançamento. A posição é legal. Mas foi muito forte para o Julinho. A bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta que vai ser cobrado. Para a equipe do Condor. Seria Bahia e Palmeiras. O que mais, Reinaldo Leiva? Podemos falar pelos uniformes. Guarani. Também tinha um uniforme parecido com esse. Bonito esse uniforme do Condor. Que tem a melhor chance do jogo. E o Contafisco busca mais um ataque. Mas a equipe está precisando municiar mais o Tato. O Tato que está no banco de reservas ali. Tem que entrar no jogo. É o goleador. O Tato dentro da grande área, meu amigo. Ele é forte toda a vida. Faz o papel de pivô. Daqui a pouco ele surge por aí. Vamos dar um grande abraço para todos os mineiros ligados à Teveira Maçã. Quando você falou Tato. Ele é forte toda a vida. O mineiro que fala toda a vida. Um abraço para todos os mineiros. Minas Gerais. Terra gostosa, hein? Minas Gerais. Nosso Everton já comeu muito queijo lá em Minas. E vem o Condor. Já tentou na meia direita ali uma rosca. O Chicão. É o Francisco Ávaro Quartarolo. Será que é parente do Quartarolo? Que trabalhou na Jovem Pan. Grande. É o Luiz Carlos Quartarolo. Né, meu caro Reinaldo? E um colega nosso de imprensa, né? É verdade. Grande Quartarolo. Um dos melhores repórteres de rádio da história. Esse Quartarolo, se eu não me engano, é primo do repórter esportivo. E vem o Contafisco. Sargento Juliano. Julinho. Mas faz bem o corte na marcação. O Jerônimo Lourenço. Pinto Júnior. Jerônimo. Lá, 18. No círculo central, tentando ali o Pedrinho. Já lançou para o Zuzsa. Na ponta esquerda. Vem ele. Quase fez um gol. Chitou na trave. Tentou um drible da vaca. Chega na marcação ali. O Benzi. Mas o Paulão, com tranquilidade, faz a defesa para a equipe de verde. TV era maçã. A TV que já nasceu campeã. Era o Julinho no lance, mas chegou bem na marcação. Jerônimo, consegue... O lateral para que o Univer vem. Sargento Juliano para a cobrança do arremesso manual pelo setor direito de ataque. Tem o Julinho, tem o Maeda. Dois no setor ofensivo. Julinho. Recua para o Sargento Juliano. Na perna direita. É para o cruzamento na grande área. Faz domínio. O setor de defesa do Conto, ele sai jogando. Tentou sair jogando na intermediária, mas não consegue. Toca a mão. Recupera. Vem. O Conta Fisco de primeiro de fora da área. Tentou o arremate. Ouviu o toque no setor ofensivo. A abertura para a esquerda. Pode pintar cruzamento. Toca a bola curtinho. Engudinho na jogada. Ele, o Djalma. E aí o Djalma esticou demais. A bola foi para a linha de fundo. E tiro de meta para a equipe do Condor. Aqui no campo, um macário. Manhã gostosa aqui no Clube Atlético. Aramaçã na cidade, em Santo André. E você, amigo, pode curtir também a fanpage facebook.com. Clube Aramaçã. Pois não, Reinaldo Leiva. Aliás, você falou do campo macário. Nosso parabéns a toda a diretoria do Aramaçã, que o campo está impecável. Gramado novo, pintura nova. Está realmente numa condição excepcional para o associado mostrar o seu futebol. Vem para o Julinho, acredita. Cruzamento. Vem um seco no primeiro pau. Sai bem para fazer a defesa o alemão. Cruzamento forte do Julinho. Alemão atento no primeiro pau. Consegue fazer a defesa ali na perna direita. E o Condor. Chicão tentou de bico. Para ninguém, vai sobrando para o Paulão. Paulão de um lado. Alemão do outro. E 0x0 aqui no campo macário. E logo quando chegamos aqui no Clube Aramaçã, conversamos até com o Everton. Nosso cinegrafista, falamos realmente sobre o gramado. Trocou. Está atinindo para o bom futebol. Se eu soubesse, eu tinha traga chuteira também para brincar um pouco. Sabe que eu não jogo, né, Reinaldo? Eu dou show, é diferente, né? É show de horror, né? Acerta. Depois eu converso com o Reinaldo direito. Foi com o braço de lateral. Ele tocou para o Djalma. Djalma tentou voltar ali para o Dinho. Adriana bem posicionada. Marcou o impedimento do ataque de conta fisco da equipe de verde. Reclamaram ali com o Marcos, mas... A posição era irregular. Impedimento bem marcado. O setor ofensivo da equipe de conta fisco. 0 a 0 no campo marcário. Cuidado dos 20 minutos. 0 a 0. No círculo central. Domina na sola da chuteira. Tenta o passe para a direita ali o Chicão. Falta marcado em cima dele. E... Chegou bem, chegou duro ali. Falta cobrada. Nori. Na intermediária faz a abertura para a direita. Jerônimo. Tentou direto para o gol. E aí pedia... Quartarolo na esquerda pedia a bola. Aquelas palavras torpes que não pode falar do futebol. Aquele momento meio de nervosismo. Poderia ter tocado. E aquele de Quartarolo. Vem para o cruzamento para a grande área. Pela direita. Foi travada ali pelo sargento Juliano. Belo passe na pela direita. Pode pintar o chute. Vem para ele. Usa. Fez o pivô. A abertura para a direita. Invadiu a grande área. Mas foi travado. Se ele consegue passar da marcação. Ficaria cara a cara. Com o Paulão. Era o Odair na jogada. Lateral cobrado. Para ele mesmo. Para o Odair. Mas faz a interceptação bem. O Valdir. Maeda. Jerônimo na marcação. E aí o Maeda reclamou de falta ali. Adriana. Próximo não deu nada. E corre muito Maeda. Deu um biquinho ali. Faz o giro bonito na intermediária. Faz a abertura para a direita. Nuri de novo. Nuri de novo. Procura a movimentação no setor ofensivo da equipe do Condor. Aproxima da marcação. O Marcos. Aí houve o toque. Mais um arremesso manual vai ser cobrado. Para a equipe do Condor. 22 jogados. Reinaldo Leiva. 0 a 0. E o jogo segue equilibrado. A equipe do Icontafisco. Tem mais tempo com a posse de bola. Porém o Condor quando sai no contra-ataque leva perigo. Porque é uma equipe que tem no Zuz ali um homem de frente muito qualificado. Não é à toa que é o artilheiro da competição. Quase fez um belo gol. E portanto é objetivo a equipe do Condor. Quando chega sempre leva perigo. O Icontafisco tem o Julinho. Lateral esquerdo que apoia muito por aqui. É um dos principais homens dessa partida. Uma das armas principais que tem a equipe do Icontafisco. O apoio, a velocidade que impõe o Julinho. Ele que quase marcou o gol num cruzamento ali. Para dentro da área que o goleiro estava esperto. Um bom jogo de muita técnica. Os jogadores valorizando a posse de bola. Renan Moreira. Pois é meu amigo. O torneio é o verão. Bola no pé 2017. 0 a 0. Mas o gol está chegando. As equipes estão chamando o gol. Maeda. Pedro Maeda vem ali. Jerônimo faz o corte pelo setor defensivo. Já faz a abertura para a direita. Recompanha a equipe do Condor. Vai sair jogando. Cruz. Toca mal. Recupera. Tentou de fora da área. E corajosamente foi com a cabeça ali. O Zuzza não. Era o Luiz Gonzaga mesmo. Quartarolo. O Chicão. Saiu da esquerda para a direita para fazer a jogada. Chega bem na marcação. O Marcos. E consegue mais um arremesso. Manoal vem cruz. Era a cobrança do arremesso. Já tendo para a direita é o Guerino. Quartarolo. Recruzamento para a área. E o Paulão. O seu boné laranja. Sabe que a boina laranja. No militarismo é o paraquedista. A boina laranja. Na aeronáutica. Infantaria. A boina laranja. Está com o paraquedista da aeronáutica ali. O Paulão. Jerônimo. Sai jogando para a equipe do Condor. Cara da esquerda na bola. Pegou mal. A bola saiu para a lateral. Arremesso. Se o Solzinho começa a aparecer no campo macaco. Ele já vai diminuindo. A questão física dos atletas também. Sargento Juliano para o Maeda. Maeda recua para ele de novo. Sargento tenta fazer a inversão. Consegue a jogada pelo setor direito. O Daíro. O Djalma na jogada ali. Tentou com a perninha. Esquerda dele a jogada, mas... O Daíro para sair jogando novamente pelo Condor. Guerino Tibeli. A lateral direito. Felício na jogada. Intermediária no ciríquio central. Toca, toca, toca mal. Recupere em Contafisco. Mas também não tem ninguém no meio de campo. Era o Marcos na jogada. O Quartarolo tentou para o Zunza. E sai bem no sistema defensivo de Contafisco. Equipe de verde. Tentou para o Julinho, mas foi muito forte. Chega bem na marcação. O Guerino. Djalma. Na perna esquerda. Vai invadir a grande área para o Valdir. Mas foi travado e afasta de qualquer jeito o setor defensivo do Condor. Cartarolo tentou o domínio, mas recupera ali o Julinho. Vai ganhando o corpo ofensivo a equipe de verde. Tentou uma jogada individual ali. Ousado, hein? O Boadair. Recupera o Borboleta. O Gilmar. Tenta o lançamento para ninguém o Borboleta. E o Guerino, com tranquilidade, recupera para a equipe do Condor. Campo, Macario, Torrego. Verão, bola no pé 2017. Tentou de fora da área. Paulão ali, o Quartarolo, na intermediária. Pegou de peito de pé, mas o Paulão, atento, faz a defesa para a equipe de Contafisco. Youtube.com, barra devera maçã. Jogos, dente de leite, adulto e também dos veteranos, meu amigo. Sargento Juliano. Valdir. A intermediária, três dedos, tenta o lançamento. Maeda dominou na grande área. Mas estava bem pedido, né, Reinaldo Leila? Estava. Maeda se antecipou e na hora do lançamento estava muito à frente. Ele que é um bom jogador. Dá um toque de bola interessante ali no meio de campo do Icontafisco. Mas Maeda também que é o nome de pesqueiro, né? É, realmente. E a equipe do Icontafisco continua com o maior posse de bola. Esse setor esquerdo onde caiu o Maeda agora e o Julinho são dois jogadores que fazem bastante tabelas por aqui e levam perigo. Acho que o Condor tem que reforçar sua marcação por esse setor porque tem encontrado muita facilidade para subir o ataque o Icontafisco por aqui. Quartarolo. Vem para a jogada do Condor. Vem para o Zusa. Vai para a grande área. Tentou o passe de calcanhar, mas chega bem. Travando o sistema defensivo de Icontafisco. Pode fazer a inversão. Está sozinho aqui o Julinho. Domina na ponta. Quem sabe jogada ofensiva agora do Icontafisco. Na intermediária, Maeda. Domina. Recua um pouquinho para o Valdir. Travado com o Jerônimo. Valdir de novo. Na perna esquerda, mas saiu para a lateral. Está caído ali o Jerônimo. Sente a perna esquerda ali. O Marcos, o árbitro, vai chegar ali para saber se está tudo certo com ele. Está vendo o bloco de intermediária ali. O Musta na marcação, mas já abertura para a esquerda. Vem na velocidade. Passa divisória ali do gramado pelo setor esquerdo. Mas passou mal ali o Dinho. E o banco grita. Depois você conversa, Dinho. Depois você conversa. Ali o Guerino para a cobrança do arremesso. Manual. Tentou o passe ali, mas houve um toquinho do Marcos. Mais um arremesso. É o Guerino na bola. Vem para o Zusa. Domina na grande área. Ele que é o artilheiro da equipe do Condor. Três na marcação do Zusa. Recua bem. De primeira. Na grande área. Vai ficar mano a mano. Passou, Paulão! Já marcava o impedimento. Paulinha perdendo o quique da bola ali, mas... O Ronaldo, auxiliar número um, já marcava o impedimento. Do atacante do Condor. Trinta minutos no campo, Macario. Zero a zero. Restando cinco para terminar, Reinaldo Leva. Será que vai ficar no zero a zero mesmo no primeiro tempo? Quem sabe sai um golzinho ainda. É, a tendência é que esse empate permaneça. As equipes estão até poupando também um pouco de energia para a segunda etapa, né, Renan? Porque nessa categoria não é fácil correr com o Sol, que faz aqui no Aramação. Portanto, eles não estão imprimindo todo o ritmo necessário. Estão guardando aí forças para a segunda etapa. O Viajuí contra a Fisco mais perto do gol. É uma equipe que tem o seu lado esquerdo muito forte. E o Condor na base do contra-ataque também leva perigo. Um jogo que está ainda absolutamente em aberto. Lateral cobrado. Djalma. Vem para o drible ali, ameaça a individualidade pelo setor esquerdo. O Osmar. Na marcação, já era o Nicola. Lateral cobrado. Valdir. Osmar tentou o cruzamento. Mas o Felício faz o corte. Tenta marcação, mas vem na jogada individual, hein? E vai sozinho. O Luiz Gonzaga. E aí o Musta chegou de bico, de qualquer jeito. Aquele famoso dedão, né? Falava nas várzeas. Ainda tem esse termo, né? O dedão. Tirou de dedão. Chuta de dedão. Você já chutou alguma vez de dedão, Reinaldo Luiz? É, o meu estilo é mais categoria, né? Eu não dou tanto assim de dedão. Eu sou um jogador muito técnico para isso. Mas aí no futebol amador a gente ouve muito de dedão, de bico. Por aí vai. Ou ficou a unha na bola. Outro termo que é usado. Falta para o Condor. Quem sabe sai no primeiro gol. Cruza a mena grande e ara. De cabeça! Mas não valia nada. Um toque desconcertante do Paulão no canto direito. Mas aí o Ronaldo levantou. Como diria o nosso grande amigo Paulo Leite, a flanela. E marcou impedimento o Condor, hein? E cantamos a jogada. Quem sabe sai o gol. No finalzinho do primeiro tempo, etapa inicial. Marcou impedimento o Reinaldo Leiva. Estava. O Paulão estava muito adiantado. Não percebeu ali o posicionamento. A zaga acabou saindo e deixando o Paulão em impedimento. Mas a jogada aérea é uma boa opção para o Condor, hein, Renan? Pois é. É, quase consegue virar este primeiro tempo para o segundo, vencendo para o 1x0 o Condor. O Renan só corrigindo. Era um chicão, na verdade, né? Que estava por ali. É tudo um, tudo aumentativo. Mas foi uma boa chance mostrando que se acertar o timing aí desse cruzamento é um lance de perigo. Está certo, é o nosso grande Reinaldo Leiva. A jogada pela esquerda faz o corte. Vem o Condor. Guerino vai tentar aquele chute, procurando... Na mesma linha ali no... O Fluxma chega bem na marcação. Ela sai para a lateral e é mesmo que vai ser cobrado para a equipe de conta-fisco. Vem a equipe de verde. Quem sabe consegue esse golzinho no final do primeiro tempo. Olhou para o relógio e o Marcos apita o árbitro e encerra o primeiro tempo. Aqui, no campo, o Marcário e conta-fisco. Condor, Série C, por enquanto, primeiro tempo, 0x0. E TV Era Maçã, a TV que já nasceu campeã. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri